Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca, mais um videozinho de Beyblade. Hoje nós vamos fazer um lançador duplo pra você lançar duas Beyblades caseiras de uma vez só. Olha só isso aqui ó, a gente vai montar isso aqui. Não tá bonito que nem eu montei aquele outro com lugar pra segurar, porque eu não gastei a fita isolante aqui, né, pra ficar tudo preto bonitão. Mas você pode usar. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse lançador, e depois você decide se você deixa ele mais bonito ou não. O que importa é que funciona. Vamos lá. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo a pedido do Blue Games. Então se você tiver um pedido pra fazer algum tipo de vídeo, é só deixar nos comentários ou na minha comunidade do canal, que eu não prometo que eu vou fazer assim que você fizer a sugestão, mas uma hora eu faço. E é lógico, eu sempre dou os créditos. Como agora eu dei os créditos ao Blue Games. Valeu, Blue Games. Bom, vamos lá. O que você vai precisar pra fazer o seu lançador duplo? Dois CDs ou DVDs usados. Pega coisa que você pode estragar. Não vai pegar a CD ou o DVD que tá funcionando, hein? Você vai tomar a cagada do seu pai e da sua mãe. Um pedaço de papelão. Não precisa ser grande. Olha só o tamanho desse aqui, nem é tão grande. Uma tesoura. De preferência, uma tesoura não perigosa. Como essa aqui. Se eu usar uma dessa é de ajuda pra um adulto, por favor. E cola. Cola de escola vai servir. Eu vou usar cola quente porque a cola quente seca super rápido. Mas pode usar cola de escola. Você só vai ter que esperar um pouquinho mais até a cola secar. Vamos lá. É super simples. Primeiro, você vai fazer o procedimento de como você fosse fazer dois lançadores de DVD. Que eu já mostrei no canal como que faz. Então você corta aqui os pedaços. Dessa maneira. Aquele jeitinho que a gente usa pra fazer lançador de DVD. Verifica se o seu Beyblade não trava, né? No meio do caminho aqui. Ver se ela tá passando tudo certinho. Agora, a gente vai fazer o cabo. Você só precisa cortar meio reto aqui, ó. Dois pedaços. No meu caso aqui, eu vou cortar só no meio. Não tem tamanho certo, tá? O que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Eu vou cortar aqui. E o tamanho ideal é o que cabe na sua mão certinho. Que você consegue fechar o punho. Aqui nesse caso ainda eu vou cortar mais um pedaço. E deixar ele menorzinho. Aqui, ó. O pedaço de papelão tá cabendo certinho na minha mão. Então agora eu vou cortar o outro pedaço do mesmo tamanho. Coloco aqui o pedaço que eu acabei de cortar como referência. E aqui, ó. Tenho dois pedaços de papelão do mesmo tamanho. Agora a gente vai dar uma ajeitada nesses DVDs aqui, ó. Vou cortar. Nós vamos deixar os dois desse jeito aqui, ó. Então pode cortar o outro também. Olha só. Agora eu tenho os dois aqui cortadinhos certinho do jeito que eu vou precisar. Depois que fizermos esses cortes, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colar aqui, ó. Primeiro um pedacinho aqui do papelão. Um dos dois pedaços do lançador. Assim. E vamos fechar aqui. Botando bastante cola. Lembrando que pode usar cola descola. Não tem problema. E coloco o outro pedaço de papelão aqui por cima. E até agora a gente fez aquele lançador que eu já mostrei como é que faz aqui, né? Com um lugarzinho pra gente poder segurar. Pra transformar isso num lançador duplo, é só agora a gente colar um DVD no outro. Então eu vou simplesmente colocar um monte de cola aqui nesse pedaço. E vou colar um DVD no outro aqui, ó. E é só esperar secar agora. Só vou cortar um pedacinho aqui. Pra ele ficar mais bonitinho. E aí você pode envolver com fita isolante. Desse jeito aqui, ó. Quem assistiu meu vídeo fazendo esse lançador aqui, viu? Eu envolvi com fita isolante pra ficar tudo preto. Você pode pintar também. Então você pode fazer isso com esse. Eu não vou fazer pra não ficar gastando minha fita isolante que tá acabando. Mas você pode fazer. E aí você tem o seu lançador duplo. Pode colocar duas Beybraids aqui. Só falta a gente testar. Olha só que beleza, ó. Coloquei minhas duas Beyblades aqui de tampinha de detergente. Tá com as linhas delas aqui preparadinha pra lançar. Vou lançar aqui, ó. Lancei as duas juntas. E a gente tem uma pequena batalha de Beyblades de tampinha de detergente. Tá meio parada, né? Elas não tão se encontrando muito e não tá tendo muita guerra. Mas tá aí. Funcionou. Uma última vez. Agora com aquela minha Beyblade reforçada. Olha. Eita, rapaz. E elas não guerrearam muito. Mas a vencedora é a Beyblade reforçada. E é isso, gente. Coisa mais fácil do mundo. Fazer esse lançador duplo aqui. Pra você lançar duas de uma vez só. Não precisa lançar uma. Depois enrolar outra e lançar outra. Já manda as duas de uma vez. Mais fácil, né? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pra ajudar o canal a crescer. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Que aí o YouTube te avisa sempre quando eu solto vídeos novos. Tem vídeo toda terça e sexta. E eu tento soltar domingo também. Mas não é certeza. Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Até lá. Tchau. Tchau.